É a Luigi, estou trazendo um vídeo aqui para a galera que quer falar hoje, estou trazendo um vídeo aqui no canal, e hoje eu estou trazendo um jogo aqui, é, esse jogo eu não sei, só que o meu nome é Luigi, vamos ver, corrida. Oh, o que é um propaganda chato? Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver que fofo muito velho que eu ganhei dinheiro vou comprar algumas carinhas depois ah seguro out perdida galera eu tô conseguindo ganhar de tudo pode mandar mais pode mandar uns 10 eu acho sei lá um terceiro out nossa eu gosto de colocar aqui vai me ataca não vou acabar com isso logo olha muito forte olha muito forte e bate e bateu sai olha agora eu já não tenho a serurra agora eu já começo a tacar acho que eu quero não tem que bater bater então eu vou pegar eu vou pegar as 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 Ai, vou ter que terminar isso tudo aqui velho, não entendo nada, agora eu ganhei a quarta rodada Eba, eu quero que não cheguei, eu quero que não cheguei É tipo um boi esse jogo, galera Eu quero que não cheguei 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 Que vai ficar legal Eita Começando por esse daqui Começando por esse daqui Ai, velho isso aqui é 2 muito fácil antes eu não rodava e eu tava jogando e eu peguei de 2 ainda oi oi galera não liga o preto que esse aqui é muito cheiro ok e aí oi 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 E aí 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 E aí